Oi meus amores, tudo bem com vocês? Continuando o vídeo aqui, a saga do parafuso de abuxa E vamos ver se a gente acha aqui pra saguando da vó A gente acha lá Tá bom, mas vamos comprar o saco Pra trabalhar hoje a gente acha Hoje o parafuso vai precisar, vai precisar de uns 13 parafusos, vai, pra dar continuidade É, mas se a gente comprar Nem faz a pena a gente entrar nesse trânsito aí É, vamos ver Tá cheio de ser separado tudo Tá fácil de achar Então? É isso, né? Se a gente não conseguir passar, a gente vê Chegamos em casa, gente Vocês acreditam que passamos na Leroy Na Sudmarque de Jacarei E tá fechada Não deu tempo Gente, que frio é esse? Fechar essa porta daqui Tô aqui em cima Ó E fica feio assim, né? Quando tampar Fazer aqui, tampar aqui, ó Que aí vai ser, parece, né? Vai ficar mais bonito Ah, mas assim mesmo Eu vou Lembra que eu falei pra vocês? Quando eu levasse a Inês, eu ia comprar farinha de trigo E óleo Na verdade o óleo, né? Mas a farinha de trigo também Eu já comprei Porque eu só tinha Para fazer esse bolo Eu já comprei Fazer o bolinho agora Porque a moça Eu gosto do bolinho Então amanhã ele já come E aí eu vou procurar o que tem aqui de porquinha parafuso Vou vir lá ver o que ele consegue adiantar bastante aqui Olha o tanto que eu separei aqui, gente Olha aqui Até que tinha bastante aqui em casa Ó Os portinhos até esvozinhou Olha a hora que eu tô fazendo o bolo, gente Vamos lá que eu tenho que fazer esse bolo Com o meu sogro Com o meu bolo E o amanecer do que ele gosta Então Deixa eu botar a fome aqui Pega um pouco daqui Deixa eu botar de fome Olha Eu coloquei a cenoura Vou colocar meio copo aqui de óleo Na verdade, xícara, né? Vocês acreditam, gente? Que O meu medidor Ele está precisando tirar a medida para pôr o óleo na moto Eu dei aquele copo de medida Vocês acreditam? Eu não tenho Tem que comprar E agora a gente vai colocar três ovos Um Dois E três Deixa eu lavar Deixa eu lavar O meu de ovo Então Eu coloquei um ovo Três cenouras Três ovos E Meio copo de xícara de óleo, tá? É um copo de óleo, tá, gente? Se tiver a medida de vocês aí O que é que a gente vai colocar agora? O açúcar Só mais dois copos de açúcar, né? Vou colocar Não muito cheio Que Evitar um pouco açúcar Aqui pro seu pedrinho E agora, gente Eu coloquei a farinha de trigo aqui, tá? Dois copos também Se eu quero farinha de trigo Eu gosto de bater na mão Cadê a tampa daqui? Dá isso aqui Dá isso aqui E aí Pegou a pedrinho Mas eu vou se embora Eu quero mais que eu vou tacar No prêmio É Tirando a pedra da televisão É pra você ser tão triste Lua Não me interessa 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 Porque nós vamos embora Tá sempre Dessa noção Embora Tá sempre Tá Vem 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 Amores Vamos lá Agora eu vou pegar essa bisturinha Vou juntar com essa Peguei aqui a espátula Essa espátula aqui Gente Ó Ela é tipo um brigadeirão Assim Que eu desenhei dela E eu só uso pra bolo Pra Coisas doces Sabe? Eu não uso essa na cozinha Assim pra fazer comida As outras Ficam com cheiro de comida O silicone Olha Essa daqui Se você quiser comprar mais uma Dessa aqui Pra doces Sabe? Só tem Na verdade tem duas A outra é um pouco menor O carro Pronto Agora O que que eu vou fazer? Vou misturar Vou misturar Gente Até a massa Ficar lisinha E aí eu vou vir com a tampinha Aqui Dessa daqui De fermento Tá bom? E é isso Acabei de fazer Dois bolos Eu fiz um de cenoura E um de chocolate Que as crianças pediam muito Falou Mãe faz bom chocolate Faz tempo que você não faz Falei Já tava fazendo O que que custava Fazer o outro E aí as minhas Fez o brigadeiro Tá aqui Prontinho Pra pôr em cima Do Do bolo Que ela quer Bolo de Chocolate Com cobertura De chocolate E é isso Agora Já tá no fogo lá Quando eu tirar Eu mostro pra vocês Eu tô sempre aqui Tô até cansada Milena pede uma coisa Subo lá em cima Pego placa Pego gesto Pego sisal Pego água Eu não mostro Mas tô Aí paro Aí agora Eu vou fazer o que Lavar essa loucinha aqui Os dois bolos Já tá assando lá E Coloquei roupa na máquina Tô bem Mostrou que acaba Derramando o café Na coberta Aí Eu tirei Já pus pra lavar Olha gente Agora vai Agora o negócio Tá andando Ficou muito da hora Muito Muito Daí deixou o fio Do LED Imagina Quando essa culpa Tiver assim Com LED Tudo Vocês vão notar Mas é isso O acabamentinho ali Tampando assim Olha Tá saindo Essas placas De De isopor Pra chegar Ficar bonito Tem que fazer primeiro assim Tá gente Às vezes Vocês ficam assim Mas não tô entendendo Calma Que vai dar certo Tá ficando bom Amores Um bolo já está pronto Tá Daqui a pouco O outro fica pronto Tô aqui ó Chocolate Bem fofinho Gente Ó Colocando a cobertura A cobertura Como a Yasmin tinha feito A cobertura E aí Deu já uma Endurecida Sabe Ela fez quando eu fui lá Levar Eu coloquei Pra você Eu fui lá Levar a Inês Lá com o Vilela E aí O Pedro e a Yasmin Ficou aqui com o voo Cuidando dele E aí Ela fez a cobertura Adiantando Enquanto eu ia Com o pássio ingrediente Mas olha Que delícia Pronto Já joguei cobertura Tudo em volta Olha isso Tá desmanchando Esse bolo Olha aqui Olha pra vocês Verem Olha a grossura Dessa camada De brigadeiro Ó Olha isso Tá desmanchando Só que esse aqui Não é meu não É do Pedro Levar pra ele Tive que colocar Meu celular aqui Pra carregar Gente Que tava descarregando Mas olha isso O bolo ficou pronto De cenoura Eu não vou cortar agora Tá Porque Eu não tô com vontade Não vou cortar Vai Porque o Vila não vai comer Meu sogro não vai comer hoje Porque ele já tomou café Ele come pouquinho Sabe Mas eu vou cortar aqui Pra vocês Terem noção E eu falei pra vocês lá no Instagram Que eu ensino vocês É só me mandar mensagem Fala Pathy Porque tem gente que fala Pathy Eu não consigo fazer bolo O meu bolo desando Eu falei Me manda mensagem Que eu faço junto com vocês Passo a passo Pra vocês não terem erro Porque não é possível Gente Tá bom Ó Olha esse bolo De cenoura Eu vou até pegar aqui Com a mão Que eu ia aguentar Porque ele tava lavando louça Olha isso Gente Olha isso Tô até desmanchando Olha isso Olha a dele Deixa eu colocar de volta Aqui Tá quentinho E o outro tá ali Ó Aí as minhas Já é o segundo pedaço O Pedro já quer outro pedaço E ela disse que vai levar amanhã Pra escola Pros amiguinhos Então tem que cortar aqui Cinco pedaços Pros amigos É cinco amigos Tá gente Tá gente Mas agora Música Ó Música Tá acabando, hein, meu amor? Vai colocar só mais três? Já tá bem tarde, amor Mas ele fez bastante Olha isso, amanhã eu dou uma Mostro pra vocês Ó Porque já tá tarde E o meu sogro já tá dormindo, sabe? Mas, ó Olhando daqui assim, pra vocês terem noção Para ali Que às vezes a sujeirinha dá fraca, ó Tá saindo E é isso Ó Aí a gente vai dormir aqui Eu e o Vilela Coloquei o colchão ali Vou dormir desse lado E o Vilela desse lado Por causa Não tem nem condição de pôr o colchão aqui no chão Tá muito por aqui lá E aí a gente vai dormir aqui Pra ficar perto do meu sogro Porque qualquer coisa, né? A gente tá aqui do lado Com o controle E aí Às vezes ele acorda de madrugada E a gente tem que estar atento Entendeu? Vou ligar essa TV Porque eu tô na hora de a gente Parar, descansar Amores, tô dando uma Geral aqui, ó Porque não tem como, né? O meu sogro ficar no pó Coitado A gente é novo, né? Aguenta Ó Dei uma ajeitadinha mais ou menos aqui Tira um pouco o pó Aqui eu não posso molhar muito Por causa do colchão, gente Mas é mais essa área aqui, sabe? Puxei a mangueira Aí eu tô Mais fácil, gente Então só molhei um pouquinho Tá vendo? E agora eu vou ficar Puxar com o rodo Deixa eu desligar a TV aqui E aí eu tá Eu vou Puxar com o rodo E pra cozinha, entendeu? Só pra tirar o pó mesmo Mas essa área aqui O resto tá de boa Nem tomei café ainda Eu tô com o dia de dia 9 Já vai dar 10 horas Tava marcando os exames Pro meu sogro Consegui marcar tudo pra amanhã Aí o Guilherme tá aqui Fazendo a barba dele E aí, amor? Cuidando aí? Fazendo a barbinha? Fazendo a barbinha, meu bichinho Aqui Aqui, linguinha Linguinha Isso Enquanto isso Eu tô aqui, gente Tô puxando já Deixa ele cuidando ali direitinho Aí você faz Toda vez que vai em resende Ele faz a barba do Do pai dele Ele gosta Quando vê ele Ela faz a barba dele Amores Ó Limpei tudo Limpei ali Máquina pra mim pendurar a roupa Tudo limpinho Olha Que sensação Preciso lavar isso aqui, gente Eu acho que eu acabei a máquina lá Já vou pôr isso aqui pra lavar E tentar pôr ali pra ver se seca Ó como é que tá o teto Ó Tá saindo E Agora eu vou fazer o que, gente? Tô bem atrozada Vou fazer o almoço rapidinho Lavar essa louça Porque tenho meia hora pra fazer isso Porque eu tenho que buscar as crianças Vamos lá, gente Ó Tô fritando aqui a carne Pra gente já comeu toda Aquela grudadinha Tô deixando ela fritinha Pra depois cozinhar ela, sabe? O arroz já tá frio É Eu tinha um pouquinho de feijão congelado Eu tô Coitando aqui, tá vendo? Tá desfazendo ainda Tô esqueci de tirar um Aqui Subou aquela abobrinha que eu tinha feito Ontem Já piquei aqui A Batata E eu vou colocar um tomate aqui Ó Vou acrescentar um tomate Fica muito bom, gente Já muda até o sabor Depois vou jogar um coentinho E é isso Agora sim, gente Olha isso Olha essa carne Pensa no sabor Cuidado Coloquei um pouquinho Do feijão Agora tirei a capa ali do sofá E vou pôr pra lavar Ficou do pó, né? Que acaba caindo Isso aqui eu deixei aqui Com um pouquinho de água E detergente de molho Que eu vou lavar quando chegar Ai, que sensação boa, né? Ó O Vilela já tá vindo Pra ficar com ele Enquanto eu vou lá buscar as crianças Porque ele não pode ficar sozinho, né, gente? Não é bom, não E vai ficar Acontece alguma coisa Que é igual criança, né? Tem que tá sempre junto Amores Deu tempo Ainda consegui pendurar a roupa Pus outra na máquina lá Só não deu pra deixar iniciando A minha máquina tá com problema Então quando chegar Eu tenho que ligar ela de novo E tô indo buscar as crianças Ó o tempinho como é que ficava A gente chega em casa Almoçar aquele almoço maravilhoso Vilela chegou lá Ficou lá com o meu sogro Amanhã tem um monte de exemplo Pra ele fazer Tem que estar em jejum ainda E é isso, amores É Quando a gente começa a mexer lá Eu vou passar agora Lembra que eu falei do Da bucha 6 E o parafuso Vou passar pra comprar agora Né? Vou pegar as crianças Porque eu tô bem atrasada Mas vai Vou pegar um pouquinho atrasada Mas não tem problema não As crianças É caminho também, né? E é isso Tô procurando cartão de crédito Ver se tá aqui Não sei, gente Só achei eu de débito Ai, ai, viu? Mas eu peguei Eu perguntei até pro lenço Eu deixei cair Lá É isso Quando a gente começar a mexer no teto Eu volto com vocês Pra esse vídeo não ficar enorme Eu sei que vocês gostam de vídeo enorme Mas vou almoçar E dar atençãozinha lá Com meu sogro E é isso Vamos lá ver um monte de coberta Olha só Nossa, a casa tá tão limpinha Tão cheirosinha E mexer com esse teto de novo Oh, meu Deus Ai, tá uma sensação tão gostosa A gente aqui em casa De limpeza, sabe? Tudo cheirosinho Limpinho, ó Agora aqui Eu tô lavando isso aqui, ó Essa daqui Ó Tô lavando aqui a máquina Que é a roupa da Bia Que a máquina dela ainda O cara ia vir hoje Arrumar Vamos ver, né? Se ele consegue Se não Vai ter que comprar outra, né? Ai, eu lá Tô simar um pouco de roupa De cama, assim Tô lavando pra ela Mas eu falei pra ela Vim pegar Porque não dá pra colocar, não Porque como eu lavei a dela Na Ontem de ontem O varal só ficou ocupado Com as roupas dela E aí eu tive que lavar as minhas Colocar a minha, né? Que tava precisando Então eu lavei Que tem outra coberta Que eu lavei Que não consegui Colocar aqui Mas, ó Eu coloquei lá fora Lá Aí começou a serenar Eu trouxe pra dentro E aí É isso Aí ela falou Que depois vai pegar o cesto Aqui dela Com a roupa já Pra pendurar lá Amores Vim aqui rapidinho Aqui Vamos começar, né? Tá com música lá Que o meu sogro gosta Eu coloquei o clipe pra ele Aí ele tá assistindo Aí vocês vão ver Alguns tequinhos aí Sem música, tá? Por causa disso Então vamos lá Que o Vilela chegou Já tá lá em cima E eu vim pegar a placa aqui Pra descer pra ele E eu vim pegar a placa Melodias We haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the world will go Deixa eu mostrar pra vocês Aqui no quarto da Yasmin Que essa fileira aqui de praga Praticamente, ó Acabou Aí tem toda essa Gente do céu Deixa eu ir pegando aqui Mas eu já coloquei bastante lá Vou mostrar pra vocês Olha Tem aqui, ó Porque agora O Vilela já tá terminando A gente vai puxar o Andami pra cá E ele vai fazer outra carreira Ufa Agora acho que vai ser Menos complicado, né, amor? Precisa estar entrando aí, né, vida? Agora é só encaixando Não precisa estar perdendo tempo Fazendo esse negócio, né, vida? Regulando ali, ó Nivelando Então vai ser mais rápido agora Né? E vai dar certo Ó É Tem esses 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 daqui As duas tabica aqui A gente tem Agora tem tabica até demais aí, já Esse aqui, gente É aquelas que eu demarquei Sabe que eu fiz o desenho? Então tudo essa daqui Vai nessa parede aqui, ó Então É Eu acho que ainda vou tirar aquela fileira lá Tem um pouco ali E tem aqui no Andami também Mas Eu acho Eu acho que Só vai dar pra fazer essa sala Essa daqui E só abaixo um pouco ainda Eu não sei se Eu não sei se termina o quarto do Pedro, não Né, amor? Eu não sei se consegue terminar o quarto do Pedro Mas tá bom Né, amor? A gente compra Mas pra quem Mas pra quem Não gosta A gente tá comprando A gente vai comprando Que problema Ih, gente A gente tem que A gente tem que delisar Porque esse Andami Aqui A Márcia pediu Porque pintou Tá lá pintando a casa dela E a casa dela Eu põe direito Assim alto, né E aí o rapaz Vai precisar Porque ele vai pintar Já pintou lá em cima E agora vai pintar lá embaixo, né Agora, gente Ó, acendi a luzinha aqui, ó Vocês falaram que gostou da cor Pior que agora Eu tô gostando, viu, gente Depois que eu pintei Eu achei meio escuro, né Porque você viu A cor do outro Era cinzinha, clarinho, né Mas eu gostei da cor Ficou bonito Depois que pintar a casa Que vai dar um destaque legal Agora eu vou sentar aqui Daqui a pouco Eu tenho que puxar esse Andami pra lá Mores Vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom do vídeo Mas antes eu quero mandar Um beijo especial Pro Marcos E pro Paulo, ó Beijo Obrigado pelo carinho de vocês Ele sempre O Paulo sempre Manda mensagem A gente conversa bastante É uma ótima pessoa Me dá várias dicas também E um beijo carinhoso Pra vocês E muito obrigada Pelo carinho de vocês Tá sempre aqui Assistindo meus vídeos Lá no Instagram Sempre Quando eu posto vídeo lá Vocês ficam comentando lá Obrigada mesmo de coração Por esse carinho E vocês também Que faz parte disso Que estão sempre aqui Também assistindo os vídeos Tá bom? Bom Grande beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau